Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jodo, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como prometido, hoje trago pra vocês o detonado do Naruto Revolução, o primeiro episódio aqui do canal pra vocês Beleza? Eu nunca trouxe nenhum detonado de Naruto aqui no canal galera, no máximo foi o Spider-Man 3 Mas esse aqui é o primeiro detonado do ano, beleza? Vamos aqui então, um novo jogo, você já sabe, deixa o seu like logo pra não esquecer Deixa o likezão aí pra fortalecer o meu trabalho Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, ok? Você não vai perder nenhum episódio, ativando o sininho Rumo aos dois mil inscritos Também com dois mil e... não Não, estamos com mil e duzentos e cinquenta Dois mil quem dera né mano, mas um dia nós chegamos lá Vamos lá, modo história do Naruto Revolução Não é aquele modo história top né, mas vamos lá Aumenta aqui a TV pra vocês escutarem, se tem pra escutar aí O torneio mundo ninja né mano Muita gente não gosta desse torneio Mas é só por ele que você desbloqueia os personagens né Alguns você desbloqueia no modo... lá no menu né, no menu do jogo Que é o Naruto Mexe Então vem chegando no torneio Agora vamos escolher os nossos personagens de começo né Bom Olha Que louco hein Tá pensando o que parceiro? Acho que eu vou pegar... eu já... eu acho que eu vou logo é de Madarão Vou logo é de Madara Já vou conversando a pele logo Desculpa os barulhos que tá aqui do lado Mas é porque em casa já sabe né Que em casa é pequeno Então qualquer barulho que tiver acontecendo aqui vocês vão escutar aí De novo, tanto barulho aí sabe Bem-vindo ali ao festival, sede do torneio mundo ninja Aqui os mais fortes do mundo se reúnem para determinar o melhor de todos Tá bom, beleza Hora de começar Tem que primeiro registrar em uma classificação adequada É... Terá que começar na classe D do torneio Beleza mano Classe D a gente já sabe que não é uma classe muito boa né É uma classe um pouquinho fraca Mas pra Madara você vai ser fichinha Quando terminar terá dado os seus primeiros passos para a sua história no torneio Beleza O torneio é que é o nosso objetivo né galera Vencer o torneio Vamos lá, tá salvando aí Galera, depois que eu zerar esse Naruto pra vocês Eu vou trazer o Storm 3 Ou então vocês escolhem Eu trago os dois juntos Ou eu trago de um por um Comenta aí nos comentários Se você quer que eu traga os dois juntos Comenta aí Traz os dois juntos Se não você bota aí Traz um por um Beleza? Comenta aí Que eu quero ver o que vocês acham Bora lá Qual o objetivo do torneio e tal Tem que se classificar até o torneio S né mano O torneio S é o mais difícil Ó, o nosso objetivo é vencer o torneio da classificação S Beleza Pra entrar no torneio tem que ir naqueles caras ali né Prepara-se para o torneio e tal Aqui ele vai dar as instruções do mapa e tal Beleza Como eu já zerai esse jogo né galera Eu sei tudo e eu já sei Aí logo vai ter um monte de coisa Essa mulher é a árbitra do torneio né Beleza Aí vai explicar aí ó Como são as batalhas As regras básicas Que isso aí Eu acho que vocês também já sabem Belezinha Então é só pular isso aqui E já se classificar para o torneio E quando a gente figura né Isso aí é muito importante Para você saber o que você está fazendo no torneio Olha ó Classificação B Vamos nos classificar aqui O nosso registro está concluído Agora é só entrar Vamos apertar B de novo E se classificar Beleza Lembrando que você não desbloqueou Todos os personagens Apenas no torneio O Naruto Mesh Você vai ter que desbloquear Lá no menu do jogo né Você vai lá Entra no modo história No torneio E bota lá Jogar a história do Naruto Mesh É por lá que você desbloqueia ele Mas isso aí Mais pra frente A gente vai desbloquear Beleza É a sede do torneio Classe D Com o Madarão da Massa Vamos ver Vamos ver quem a gente vai pegar aí Cho, Dino e Tio Rapaz É o que eu falei Classe D é muito Um pouquinho fraco Aqui os equipamentos Eu nem mexo Já vou direto para a batalha E aí é o primeiro Combate do torneio Madara contra os três aí Vai ver se é fácil isso aí As classificatórias do torneio ainda Nosso objetivo Lembrando que tem que Vencer o torneio de nível S Vamos lá Beleza Essas escalas aí A gente vai A gente vai Vamos pegar aqui a Inno de primeira Tive que tirar as músicas do jogo Porque da última vez que eu fui gravar esse jogo Eu não abaixei as músicas do jogo E acabei tomando direitos autorais Tive que apagar o vídeo também E foi mó Foi pai demais Então tirei a música O capitãozão já foi embora ainda Tchau Inno Vamos ter que o tio de estar mais perto Perdedor do 4 contra 4 Já ganhamos ali uma conquista Mandar um cartãozão melhor Top de mais uma dada Uma facilidade tremenda que eu tenho de jogar com ele Eu não peguei o Itachi de primeira Porque você já sabe É um personagem preferido Então pra que eu não pegar ele Ainda mais pra frente Será que nós conseguimos vencer todos? Eu acho que não dá tempo não Ainda mais com essa tia aqui chata Que é das marionetes Se pá né mano Ó o cartão pegou Nossa mano Só um golpe Vencemos todos aí ó Olha que beleza Vencemos todos parceiro Ficamos em primeiro lugar Sem mais nem menos Ó tudo com zero Ganhou aí 4 mil esferas Em primeiro lugar Em primeiríssimo aí ó Candidato Partida qualificadora Beleza aí ó Já passamos pra próxima fase Com sucesso Ainda bonito Agora nós vamos ter que ser classificado Se eu não me engano Pra Classificação C né mano Aí fica um pouquinho mais difícil Mas nada muito Perceptivo Tá salvando o jogo É muita tela de load esse jogo mano Ainda bem que é um pouco rápido Não demora o tanto Passamos nos testes aí As preliminares Beleza Beleza É a mesma regra Que ele explicou ali Beleza Pelo que parece Agora vamos Vou ter uma equipe Agora Beleza Beleza Só que a gente Só que a gente já classificou né Passamos pra próxima fase Próximo episódio A gente vai recrutar os membros Pra fazer uma equipe E lutar contra os oponentes Do torneio nível C né mano A gente ficar mais forte Bom galera É isso aí Não esquece de deixar o like Pra apoiar o meu trabalho Aqui né É o detonado do NW Revolution E espero o próximo vídeo E o próximo episódio Que vai sair na Quinta-feira Sete horas Beleza Então é isso aí Falou E fui galera